Livro de Gênesis Capítulo 16 Agar é dada por mulher a Abraão Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa Agar está me desprezando, eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então agardeu ao Senhor este nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma, Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha oitenta e seis anos quando Ismael nasceu. Abrão tinha oitenta e seis anos quando Ismael nasceu. Abrão tinha oitenta e seis anos quando Ismael temos jogado com ela e oitenta e seis anos quando Ismael nos tornou. Amém.